Microsoft PowerPoint, marcadores e numeração. Olha só, então, continuando com a nossa parte de texto aqui, eu vou aqui na guia inserir, vou abrir uma caixa de texto, que eu preciso ter um texto aqui, ok? Nós temos aqui em cima, marcadores, e temos o recurso de numeração, tá? Bastante conhecidos aí também nos programinhas Office, tá? Olha só, então aqui, se você clicar aqui, por exemplo, é onde diz marcadores, ele colocou um símbolo de marcador, se você não quiser esse símbolo, você troca, basta que você clique no outro símbolo que tem aqui, ok? Aí a cada palavra que você colocar aqui, vou colocar aqui, Power Point, e cada vez que você dê tecla Enter, que significa novo parágrafo, ele já coloca um novo símbolo. Então, eu vou colocar aqui Word, Excel. Digamos que são os três cursos aí mais utilizados dentro do pacote Office, tá? Aí, se você não quer esse símbolo, você seleciona e você troca. Ah, não, eu quero esse aqui, eu quero isso aqui. Pode ver que eu nem estou clicando, tá? Eu apenas estou deixando o mouse sobre este símbolo, tá? Aí, se você quiser um outro símbolo, entra aqui em marcadores e numeração, tá? E aqui nós temos imagem. Eu posso buscar uma imagem para ser usado como marcador. Olha, ele buscou aquela imagenzinha, aquela fotografia, tá? Nós temos aqui, ó, Personalizar, né? Onde você pode escolher outro símbolo. Essa aqui é uma imagenzinha padrão, ó. Se eu buscasse a imagem, ele buscou a imagem, colocou a imagem aqui. Editar, marcador, numeração. Tamanho, você pode aumentar o tamanho aqui. Digamos, vamos colocar um tamanho aqui um pouquinho maior. Vamos colocar aqui, mais fácil de digitar, né? 200, ok? Ó, então ficou 200. Aqui ficou estranho, aqui ficou muito grande, né? Então, vem aqui em marcadores e numeração. Vamos colocar aqui 150. 150, ok. Ó, então veja que ele colocou um símbolo com o marcador. E cada vez que você der Enter, digita uma nova palavra, ele vai colocar aquele marcador. Ok? Se você não quer mais, apaga. Se você não quer, quer outro símbolo ainda, marcador de numeração, vem aqui agora, em onde diz aqui, ó, Personalizar. Nós temos as fontes, tá? Cada fonte aqui é um pacote de letras. As fontes que mais tem símbolos são as fontes WebDings e WingDings. Ó, WebDings. Olha só quantos símbolos tem. Tem T de aranha, tem aranha, tem pirata, tem troféu, tem óculos. Enfim, olha só. É uma gama bem interessante de símbolos. Que você pode fazer de acordo com o tema, no assunto que você está criando os seus slides. Ok? Ó, chuvinha, previsão do tempo. Enfim, um monte de símbolos, ó. Seringa, mapa, pombinha da paz. Vamos ver aqui as WingDings. Tem o WingDings. WingDings 2. Claro que aqui nós temos todos esses símbolos aqui, tá? Você pode usar a barra de rolagem aqui, ó. Tem símbolo pra caramba, cara. Ó, vamos usar aqui, ó. Vamos usar aqui um smilezinho aqui, ó. Feliz, por exemplo. Ok. Nesse caso, eu posso trocar de cor, porque ele é um símbolo, não é uma imagem. Né? Vou colocar aqui, por exemplo, um azul. Ok. Então, veja que ele veio um smilezinho feliz aqui na cor azul. Tá? Marcadores de numeração, personalizar e você escolhe. Então, cada um desse grupo de fontes aqui, nós temos uma série de marcadores. Setas. Aqui na WingDings 3 tem apenas setas. Quero colocar uma estrelinha aqui, ó. Tá chegando aí perto das festas de final de ano. Né? Colocar um relógio. Colocar um relógio aqui no horário de verão. Ok. Ok. Aí está. Bah, mas tá muito grande isso aqui. Não tem problema, cara. Reduzimos de volta para o tamanho 100. Colocamos de volta aí a cor preto. Ok. Aí está. E se você não quiser o marcador, nós temos numeração. Numerado. 1.2.3, assim por diante. Né? Ou assim, com parênteses. Tá? Bah, mas que letra feia, né, cara? Beleza. Nós podemos trocar. Entramos aqui embaixo. Tá? Escolhemos aqui, por exemplo, uma forma que nós queremos. Numerada. Deixa eu dar um ok aqui. Por que ele tirou fora? Deixa eu ver por que é que ele tirou fora. Marcadores e numeração. Então, aqui, ó. Com marcadores ou numerada também. A gente pode entrar por aqui, né? Ó. Pode entrar direto aqui em numerada. Nós trocamos aqui. E aqui tem o iniciar em... Eu quero que inicie, digamos, a partir do número 3 direto. Então, 3, 4, 5, 6, 7, assim por diante. Tá? Eu quero em números romanos. Eu quero em ABC. Ó. ABC não. Mas eu quero voltar. Eu quero que ele comece de novo aqui. Marcadores e numeração. Eu quero que ele comece de novo em 1. 1, 2. Tamanho. Tamanho. Aí está. E isso aqui, ó. Se você trocar aqui o tipo de letra, ele troca também o tipo de letra do seu marcador aqui. Vendo, ó. Tá? Se eu pegar aqui uma fonte bem... Ó. Vendo aqui, ó. O tipo de letra é de acordo com a fonte que você escolhe aqui. Ok? A cor você pode definir aqui. Não tem problema. Que é diferente da cor da fonte que você define aqui. Né? Ó. Mas o tipo de letra é de acordo com a que você escolhe aqui. E ainda tem, por exemplo, o expandido, né? Ó. Marcadores e numeração. Você pode fazer, por exemplo, esse recuo aqui, ó. Né? Como assim? Vou clicar aqui dentro, ó. Vou dar um Enter aqui. Digamos que aqui ele fosse mais para dentro, ó. Então é 7.1. Né? Então aqui 7.1. Enter. 7.2. Enter. 7.3. Enter. 7.4. Enter. Opa. Deixa eu voltar aqui que eu apaguei. Enter. Se você não quer mais, você dá Enter e você apaga. Ele sumiu. Tá? Então basta que você controla o recuo aqui dentro, dentro deles. Ok? Então é isso aí. Esses são os recursos de marcadores e numeração aqui dentro do Microsoft PowerPoint. Então eu espero que você tenha gostado. Pratique. Vejo você no nosso próximo tutorial.